Música Vem, Amandinha, com a mamãe. Hum, mas isso não é nem uma marmota não, mamãe? Não, Amandinha. A mamãe vai fazer uma brincadeira hoje com você. E cá o que é brincadeira, mamãe? Tem baguncha? Porque eu dolo baguncha. Ih, as crianças já chegaram. Você sabe qual que é brincadeira de hoje, né? Então me conta. Falha aqui no meu ouvidinho, falha, falha, falha. Quê? Falha mais alto pra eu cortar. Ah, se arrume com a Amandinha. É isso mesmo, Amanda. A mamãe vai te arrumar hoje, porque você tá só de fraldinha. É, mamãe. Eu tô só de fraldinha, porque eu fui lá procurar uma roupa pra mim e tava uma baguncha danada. Aposto que foram as minhas irmãs que fizeram essa baguncha. Ah, porque você nem é bagunceira, né, Amandinha? Ah, é só um pouquinho. Olha aqui, Amandinha. A mamãe é embrulhar pra presente. Mas como você acordou assim, toda de fraldinha, a mamãe trouxe nesse saquinho mesmo, ó. A mamãe fez algumas comprinhas de roupinha pra você e pras suas irmãs. Ih, mamãe, eu adoro roupa pra ficar bonita. E você aí? Você gosta assim de ficar bonita? Eu adoro ficar bonita. Se você quer me ver linda, já dá o meu like pra eu ficar mais linda ainda. Mas mamãe, deixa eu ver essa roupinha. Olha, eu vou abrir a roupinha pra mostrar pras crianças e pra você também, Amandinha. A primeira roupinha é esta aqui. É bem fofinha. Tem um lacinho azulzinho aqui. Tem um bordadinho. Várias florzinhas bonitinhas. E aqui atrás é a parte que abre pra colocar na Amandinha. E é tipo um macacãozinho. Olha aqui as perninhas. E olha aí como eu fiquei bonita de linda. Ai, esta é a minha beleza cancha. Essa roupinha ficou só um pouquinho grande na Amandinha. Aqui, ó. E também na Manguinha. Mas dá pra ela usar assim mesmo. E também cabe nas irmãs dela, que são um pouquinho maior. Mamãe, que foi, minha linda? Você também pode, assim, colocar um laxinho no meu cabelo? Claro, princesa. Deixa eu ver aqui qual lacinho que eu vou colocar na Amandinha hoje. Hum, eu acho que eu vou colocar este aqui. Este é bem bonitinho, né, Amandinha? É assim, mamãe. É muito fofo. Então a mamãe vai colocar na Amandinha. Eu coloco bem aqui, ó. Em cima da florzinha que ela já tem. Aí é só você apertar aqui. Porque este aqui é de pressão. E pronto. Olha só como é que a Amandinha ficou linda. Eu fiquei muito linda mesmo, mamãe. Faltou ainda o sapatinho, né? Pra Amandinha ficar bonitinha. Então eu vou colocar nela este sapatinho aqui. Olha como ele é bonitinho. É tipo uma pantufa. Aqui atrás tem um elásticozinho. Pra gente poder prender no pezinho da Baby. Então vamos lá, Amandinha. Ah, mamãe. Eu acho que eu vou ficar linda, né? Claro, Amandinha. Você já é linda, né? Vai ficar mais linda ainda. Isso, meu irmão. Isso eu já até sabia, né? Ah, Amandinha. Nada convencida, né? Então vamos lá. Coloco o elásticozinho aqui atrás do pezinho dela. Ajeita aqui na frente. Porque aqui na frente está saindo um pouquinho ainda. E pronto. Olha como é que ela ficou fofinha. E você, que acha? Você gostou deste look? Quer ver aqui pra mim saber qual o look mais bonito? Este aqui é o look número 1. E este é o look número 1 da Amandinha. Com atenção para os sapatinhos que são muito fofos. E vamos lá para o próximo look. O próximo vestidinho é este aqui. Ele é amarelinho. E vamos ver como vai ficar na Amandinha, né? Aposto que vai ficar bem legal. Bem bonitinho. Ele também tem um lacinho. E este aqui não é tipo macacão, não. Este aqui é vestido mesmo. Olha que coisa mais fofa. O lacinho. As manguinhas. Na parte de trás também é assim, né? Para poder colocar na Baby. Então vamos vestir a Amandinha. Coloco o pezinho aqui e a Amandinha. Eu coloco, mamãe. Ai, está difícil de entrar nessa fralda, hein, Amandinha? Ah, mamãe. Eu tenho que usar a fralda. Porque eu não cheguei ainda a fazer lá no banheiro. Oh, Amandinha. Você que não quer aprender, né? Não, mamãe. Eu não quero aprender, não. Porque é muito ruim. O que eu conheço é feio. Hum. Vamos lá, então. Amandinha está parecendo até a Bela. Da Bela e a Fera. Com esse vestidinho amarelo. Vamos fechar aqui atrás. E vamos ver como a Amandinha ficou. Olha como ela ficou linda. Tem o lacinho aqui, as manguinhas e o vestidinho é mesmo muito fofo. Mas está faltando o lacinho, né, mamãe? Está sim, Amandinha. Deixa a mamãe tirar daqui para a gente poder ver melhor qual o lacinho. Hum, deixa eu ver, mamãe, qual que eu vou colher. Deixa eu ver aqui, Amandinha, qual que tem de legal. Acho que nenhum aqui está combinando com o seu vestido. Deixa eu pegar a segunda gavetinha. É, se não está combinando, vamos para a outra, né? Vamos ver. Ah, esse aqui também não. Tem muito laço grande. Deixa a mamãe ver aqui na última gavetinha. Ah, eu acho que eu achei uma coisa legal. O que? Ih, mamãe, vai combinar muito. Vai sim, Amandinha. Você vai ficar mega fashion. Para compor o look da Amandinha, eu vou usar essa tiara amarela com o lacinho. Porque vai combinar com o vestidinho que ela está, né? Que é amarelinho. Ela vai ficar muito fofinha, toda de amarelo. Vamos lá, Amandinha. Deixa eu guardar essa parte aqui, que puxou um pouquinho de fio. Aqui também puxou um pouquinho de fio. Vou esconder aqui. E pronto, Amandinha. Você já está uma princesa. Ai, eu estou parecendo até a Bela, né, mamãe? Está sim, só está faltando a Fera, né, Amandinha? Não, mamãe, não samba a Fera, não. Que tenho medo da Fera. Mas está faltando uma outra coisa, Amandinha. Um sapatinho nesses pés. Como a Amandinha não tem sapatinho amarelo, eu vou calçar nela esse sapatinho verde aqui. Que também vai ficar bonitinho. Vamos lá calçar a minha Bela, que está muito bonita. Olha que gracinha que ela ficou. Calho, Luke, vocês gostaram mais? Vocês vão querer ver aqui para me saber? E esse é o look número 2 da Amandinha. E olha que coisa mais fofa que essa faixa. E vamos para o look número 3. Aqui tem mais um macacãozinho. E de novo um lacinho muito fofo. Este look aqui está um pouquinho apertado na Amandinha, né? Porque ela está de fralda. Ah, mamãe, o comércio é de marmota falar que eu engordei não, hein? Ah, também, né, Amanda? Você come tanto, né? Que você tem que engordar. Vamos fechar aqui com uma certa dificuldade. Mas fechamos, né? Ficou bonitinho assim mesmo, Amanda. É calho, mamãe, calho que eu fico feia, dia nenhum. Olha que gracinha. Ficou apertado um pouquinho aqui embaixo por causa da fraldinha. Mas se colocar sem fraldinha, nem vai ficar apertado. E agora vamos para o laço, né, mamãe? Sim, deixa ver aqui qual laço vai ficar legal. Ah, acho que eu já achei um lacinho bom. Este aqui vai ficar legal porque vai combinar. Esse lacinho é bem assim, ó. Eu coloco aqui na florzinha dela, do cabelinho. E olha como ficou graciosa. Nesse look eu vou colocar essas botinhas aqui. Eu adoro essas botinhas porque elas são muito fofinhas. Então vamos lá colocar essa botinha na manjinha. É só calçar no pezinho dela. E aqui atrás, aqui atrás tem um fechinho. É só a gente colar aqui e prontinho. Já ficou certinho no pezinho da baby. Vamos lá, Amandinha. Pronto. Não tá muito fofa? Este é o look número 3. O que vocês acharam assim do meu look? Este é o look número 3 da Amandinha. E olha que coisa mais graciosa que é essa pontufa. Já tô de faltinha de novo. Vamos lá, mamãe. Manda o quarto look. E o quarto look é esse vestidinho aqui. Ele parece tipo de quadrilha, né? E tem um lacinho rosa, como sempre, né? Muito fofinho. Então vamos lá pra mais um Se Arrume com a Amandinha. Aqui atrás é o fecho. E esse aqui também é um vestidinho. Vamos lá, Amandinha. Vamos colocar as perninhas aqui pra mamãe te arrumar. Mamãe, eu posso deixar a cadilha? Sim, tem, né, 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 né. Fica quieta, Amanda. Pode, Amandinha, Amandinha. Você pode dançar a quadrilha, sim. Ai, eu adoro dançar a cadilha. Ah, mas eu gosto mesmo aqui na cadilha, mamãe. Sabe o que que tem? O que, Amandinha, que tem na quadrilha? Ah, mamãe, tem pipoca, tem bolapim, tem fizelante, caçorro quente. Hum, sei. Já pensando na comida, né, Amandinha? Claro, mamãe. Tem tanta coisa gotosa lá. Pronto. Olha que coisinha mais fofa que a Amandinha ficou. Agora é o laço. Tá certo. Vamos lá. Ah, eu acho que esse laço aqui vai ficar muito legal, porque vai combinar com o lacinho da roupa da Amandinha. Né, Amandinha? Você gostou? Mamãe, eu achei lindo. Então, vamos lá. Esse aqui também é de abrir. Eu coloco aqui na Amandinha. E pronto. Olha como ela ficou linda. Este é o look número 4 da Amandinha. Olha que coisa fofa que essa criança tá, gente. Não dá vontade de apertar? Mas eu tava pensando em uma coisa, sabe, mamãe? O que você tava pensando, Amandinha? Não é em aprontar, né? Não, mamãe. A xixi, eu vou pra cadilha. Assim, você podia passar uma maquiagem em mim. Maquiagem, Amandinha? É, mamãe. Sim, um batonzinho. Sim, uma coisinha básica. Nada muito pejado. Então, tá bom, Amandinha. Uma coisinha muito básica, hein? Então, vamos lá. A mamãe vai passar esse batonzinho aqui na Amandinha. Hum, abre a boca, Amandinha. Já tá aberta, mamãe. Eu vou com a chapa da barra no batom. Então, vamos lá. Vamos passar aqui embaixo. Bem pouquinho, Amandinha. Porque você ainda é neném. Neném não pode ficar passando batom, hein? Eu sei, mamãe. O batom tá tão celoso. Tão celoso. A Amandinha não pode comer o batom, minha princesa. Mas, mamãe, ele tá celoso. Você é assim de tute-fute. É só o cheirinho. Não pode comer, ó. Olha, você até se borrou aqui, tá vendo? Deixa a mamãe limpar. Pronto. Agora você já tá uma princesa prontinha já. Já tá linda. Hum, e vocês já se gostaram do meu batom? Vocês estão querendo assim um beijinho meu? Fica quietinha, ó. Bota seu rostinho aí. Quietinho assim. Assim, assim. Assim que atula pra eu te dar um beijo. Quietinha, hein? Quietinha. Você gostou do beijinho que eu te dei? Se você gostou, quer ver aqui pra mim saber? Eu ganhei uma marquinha de batom da Amandinha. Beijo. Até o próximo vídeo. Ah, e se você for novo aqui, se inscreve no nosso canal, hein? Outro beijo. Outro beijo. Outro beijo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma